Fala aí gente, beleza? Eu sou o Raid, estamos aqui de volta para mais um vídeo do canal. Hoje aqui um videozinho semi-diferente. Na verdade é uma meio que continuação de uma série de vídeos que a gente fez aqui e que eu não terminei. Que são das speedruns de Dark Souls. A gente fez de Bloodborne, a gente fez de Sekiro, a gente fez de Dark Souls 1, Dark Souls 2, mas faltou o bendito Dark Souls 3 e eu não lembro porque eu não fiz do 3. Eu acho que eu esqueci mesmo. Então hoje vamos fazer aqui um react vendo a speedrun, mas eu vou fazer naquele estilo que vocês já sabem. Eu não vou só ficar, legal, eu vou explicar os bugs, vou explicar o que o cara pulou, o que ele fez ali, porque eu acho que fica mais interessante. Então é uma speedrun de 30 minutos e eu vou cortar ali os momentos que são mais entediantes, o cara só andando, por exemplo, e deixar nos momentos mais legais, mais interessantes. Eu acho que fica melhor dessa forma. Então vamos fazer isso aqui, vamos fazer esse vídeo aqui. E lembrando, esse recorde foi batido há um mês atrás, ele fez de 32 minutos e uns quebradinhos aí. E eu vou deixar o link na descrição da speedrun completa, na íntegra, caso vocês queiram assistir lá, beleza? Aí sem meu comentário, sem minha cara linda e maravilhosa, só que não. Então é isso. Então não esquece, deixa o seu comentário aqui, se inscreve no canal, dá um like aí pra fortalecer nós. E vambora, muchachos, vamos ver essa speedrun incrível. Ok, vamos lá. Ele já criou aqui bem rápido o personagem dele, inclusive. Vou fazendo algumas explicações aí pra galera que não manja muito de speedrun. Vou explicando aí o que esse cara fez de diferente, principalmente dos bugs, que eu acho que são a parte mais interessante deste joguinho. E vambora. Primeira classe, ele começou com esses itens aí, esse spook, ele vai ser essencial lá pra frente. Nada, cara, quando você vê uma speedrun assim, dá mais recorde mundial, que é essa aqui, nunca o cara vai fazer algo à toa. Se ele pegou o item é porque lá na frente aquele item vai ter algum uso, tá? Só pra deixar meio claro aqui. Bem, aqui não tem muito segredo. Ele simplesmente vai pra frente, vai lutar com o primeiro boss. E sucesso. Nada que uma pessoa normal jogando Dark Souls não faça. Aqui ele fez um truquezinho, né, pra poder ganhar um pouquinho mais de tempo. Ele usou a Black Fire Bomb aí, que dá mais dano que o comum e é menos arriscado, né? Eu nem, eu nunca fiz isso, pra falar real. Sempre lutei com ele normal, nunca usei Fire Bombs, não. Ele faz isso várias vezes, vocês vão ver. O tempo ele trava aqui em cima, ó. Esse tempinho aqui, ele trava durante o jogo, quando ele tá fora do jogo. Então, o que ele faz? Muitas vezes pra abrir portas, como foi o caso ali, ou pra fazer algum outro tipo de coisa, é mais fácil sair do jogo, né, e voltar. Porque quando você sai e volta, a animação da porta não conta no tempo. Aquela animação do cara abrindo a porta, né? E quando você tá fora do jogo, o tempo pausa. Então, vale a pena. O cara, quando tá abrindo a porta, ele vai e sai do jogo e volta, que a porta já vai estar aberta e ele não vai perder aqueles milésimos de segundo que faz toda a diferença. Por sinal, faz toda a diferença. E aqui também a gente tem aquela área inicial. Eu já vi, eu vi já essa speedrun. Na verdade, não foi essa speedrun. Eu vi do último recorde, eu não lembro se foi alguns meses atrás. Agora acho que o cara tá em terceiro lugar, não sei. Enfim, eu vi um dos recordes há um tempo atrás. E era semi, a rota é semi parecida, mas podem ter algumas diferenças aqui, tá? Mas praticamente eu sei algumas coisas que já vão acontecer aqui. E aqui nada demais, apenas ele tá seguindo o caminho normal, só que de uma forma mais ruchada, né? Aqui ele já vai seguir ali pra parte do segundo boss, né? Se não for contar com o do tutorial primeiro. E aqui a gente tem o telhadão, né? Telhadão aí, boladão. Ele vai usar essa skill aí. Essa skill, guys, o que ela faz? Ela, além de deixar o personagem silencioso... Você viu que ele saiu, né? Além de deixar o personagem silencioso, ela tira dano de quedas. Porém, dependendo do tamanho da queda, não funciona. Que é o caso dessa queda aqui. Se ele pulasse, apenas pulasse normal, ele iria morrer. Mas ele fez um bug, uma espécie de bug que tem com essa magia aqui. Que quando você tá caindo no chão... É mais ou menos quase quando o personagem tá morrendo, caindo no chão... Ao sair e voltar do jogo, né? Ao sair do jogo e voltar, o personagem vai ter caído normal e vai tá vivo. Foi isso que ele fez. Isso foi um puta... Quarta caminho pro cara. Porque ele teria que dar uma voltinha ali pra pular ali. Sendo que só bastou um pulo. Vai matar a veinha. Coitadinha da veinha. Mas muito mais rápido matar do que conversar com ela pra pegar esse... Esse estandarte aí, né? Ele sai e volta do jogo de novo. Pra ganhar alguns segundos novamente. Porque... Vocês vão ver. Ele saiu aqui. Ele tava lá na frente, né? Falando com a veia. Ele vai voltar. Ele vai tá ali fora já, ó. Ele não vai precisar pular aquela animação da dançarina. Nem nada. E simplesmente vai pro segundo chefe. E sucesso. O Voidit... Esse cara deve ter enfrentado esse bicho tantas milhões de vezes. Que o gordão já vai automático, mano. O cara já faz de olho fechado. Já sabe tudo que o cara vai fazer. Quase tomou ali. Quase foi. E... Foi bem rápido. Agora, assentamento dos mortos vivos. Eu não lembro aqui se ele faz alguma espécie de bug. Ou algo do tipo. Mas vamos ver. Ah, eu acho que... Já sei. Tá. Ele vai... Provavelmente ele vai pro lado dando acesso lá embaixo. É um bom corta caminho. Já que ele tem esse bugzinho aí de cair e não tomar dano, tá? Vai comigo, filho. Vai contigo. Vai. Faz seu show aí. Ah lá. Já ativou o bugzinho. Vai cair ali embaixo, ó. Ah, não. Tá. Essa altura aí, né? Ele não precisou fazer o bug. Essa altura, ela é uma altura que... Com essa skill... Você cair, você não toma dano, tá? Então... Eu achei que ele faria o bug ali. Aí também é uma altura que você toma um bom dano. Ele cortou basicamente o atalho do mapa inteiro. Isso é um mapa inteiro, cara. Ele pulou lá pra baixo. Acabou. Ele pulou o mapa. Sem usar bugs nesse caso, né? Então foi apenas conhecendo o caminho do mapa mesmo. Ele vai falar com essa mulher aí. É necessário. Porque lá na frente vai ter um bug muito louco. De Delecson 3. Que eu vou explicar pra vocês. Mas precisa dessa NPC. Até porque... Já falei, né? Não falaria com ela à toa, assim. E já vai pro próximo mapa. Delicinha. Então ele já chegou aí na... De uma estrada de sacrifícios, né? Eu não sei porque que ele quitou aqui. Por que que ele quitou aqui? Ah, tá. Foi pros inimigos que estavam seguindo ele e pararam de seguir. E quando ele acendesse a fogueira ali, ia dar tempo pros inimigos chegarem nele e encher o saco. E ele vai atacar os NPCs, é porque... Dane-se a vida, tá ligado? Mentira, também tem um propósito isso aí. Inclusive, ele faz um esquema legal aí de matar esses NPCs. Eu não sei se funciona hoje, porque muitos desses caras aí, esses bugs aí, não funcionam mais, né? Ela mata ela caindo pra pegar a espada dela. Esses bugs aí, alguns não tem mais. Eles tem que usar uma versão antiga do jogo. Pra... Pra poder fazer alguns desses bugs. Que eles são consertados constantemente. E aí ele vai fazer o maior bug do jogo. Vai vender tudo que puder, né? Pra poder comprar ali um milagre específico que faz uma máscara muito interessante. Vocês vão ver. Vai comprar um anelzinho pra poder usar a magia, né? O milagre. E vai comprar esse Tears of Denial. Vocês vão ver o esquema que é aqui. O bagulho é louco. Então, o que esse cara vai fazer? Então. Essa magia aí, ela... Essa é... É um milagre, né? Olha lá. Ele vai fazer o bug pra cair. Esse bug vai fazer ele meio que aparecer numa plataforma ali embaixo. Que não deveria aparecer, na verdade. É tipo um bug. Esse aqui é o maior bugzão do jogo. E aí ele vai usar essa Tears of Denial. Essa skill aí, simplesmente, o que que faz? Quando você morre, você tem a chance de ficar com um de HP. Então, ao invés de você... Tipo, você tomar um golpe que te mataria. Você fica com um de HP. E é isso que ele faz, ó. Ele usa essa skill pra cair ali. E como ele vai ficar com um de HP, ao invés dele morrer, que era pra acontecer aqui, ele não morre por causa dessa Tears of Denial. E assim, ele consegue entrar dentro do mapa do jogo. E fica bugadão mesmo. Você consegue ver a sombrinha dele. É tipo um fantasminha camarada. E aí ele fica equipando e desequipando essa... A... 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 Quando você equipa ela. Então... Ele vai andando e vai se curando ao mesmo tempo. Porque ele não precisa perder o tempo dando a mamada no Extus. Beleza? E aí, meus amigos? Parte dessa Speedrun... É isso aqui. É o cara dando uns rolê louco. Acenderam umas fogueiras loucas. Ele acende essas fogueiras porque ele vai voltar aqui depois. Acenderam umas fogueiras loucas. No modo Gasparzinho fantasminha camarada. Olha isso aí. É isso. É isso que ele ganha muito tempo aqui. Porque ele atravessa o mapa todo assim, velho. Eu vou falando pra vocês os chefes que ele pulou. Agora, por enquanto. Primeiro, eu vou ver onde que ele vai sair nesse bug louco aí. E aí, eu falo pra vocês. Mas olha que loucura, loucura do Caldeirão. Ó, aqui ele tá na Catacumba de Cartos. Pra chegar na Catacumba de Cartos, ele já tinha que passar por um chefe. E ele não passou. Tinha que passar por um chefe pra chegar na Catacumba de Cartos. Então, já foi um chefe pra conta. Tudo bem que esse chefe, ele vai ter que lutar depois. Mas enfim. É, ele já tá no... Em Irifu, cara. Esse mapa aí. Né? Esse mapa aí, ele tem um bloqueio. Que você tem que fazer outras coisas pra poder passar por ele. Tá? É... Basicamente. O que que esse mapa tinha que fazer? Pra poder... Tá vendo essa pontezinha aí do lado, né? Que ele tá... Do lado esquerdo dele. Essa ponte, você tinha que ter uma boneca pra passar. Pra você pegar essa boneca. Você tinha que ir na Catedral. Só pra você pegar a boneca, você passaria por dois chefes. Ia ter que explorar. Praticamente. Na verdade, um mapa. Dois mapas. Praticamente. É... Um mapa grande completo. Que é a Catedral. Aí, ele teria que pegar essa boneca. Voltar. Já foram dois chefes. Passar pelo Abyss Watchers. E pelo Volnir. E aí, ele chegaria nesse mapa que ele tá. Então, ele já pulou quatro chefes. E poupou um caminho gigantesco. E aí, ele saiu do jogo pra desbugar, né? Ele meio que tá fora do mapa ainda. Porque ele consegue atravessar alguns objetos. E aí, ele já vai ter acesso ali. A área da prisão. Porque ele tem que matar os chefes principais, né? Que são ali os lords. Que são os essenciais pra ele conseguir chegar no último chefe. Então, tem chefes aí que ele realmente tem que lutar. Então, ele vai atrás desse chefe. Só pegar os itens necessários. Para poder conseguir enfrentar o chefe final. E aí, esse daí é um dos mapas. Que é a mapa da prisão. Que inclusive é chato pra cacete. Que ele pula quase todo também. O engraçado é ele indo aí nessa tela, né? O cara decora o caminho. Porque ele não tá nem vendo o jogo. Ele tá andando na tela. E beleza. Ele tá, pra mim, um dos mapas mais chato de jogo. Mano, desse mapa. Os bichos desse mapa são insuportáveis. Mas, é relativamente um mapa até que tranquilo de se pular, né? Porque ele é um mapa... É um mapa vertical. Então, dá pra você ir caindo nos andares de baixo. Em parte. Dá pra fazer isso. Se você for o mais apressadinho da vida. E é isso que ele vai fazer, ó. Ele vai dar... Tem uma volta ali que você dá. Que você passa pelo gigante. Você passa uma parte inteira lá embaixo. Mas, graças a esse bug dele cair... E... Morrer e voltar, né? Ele simplesmente pulou... Talvez 80% desse mapa da prisão aí. Pra enfrentar o chefe desta área aí. Que é um chefe essencial. Que ele tem que lutar de qualquer forma. Inclusive, esse mapa aí também... Ele vai se aproveitar. Porque esse mapa aí é só queda. O chefe é lá embaixo. Tipo... Só você pular e cair, velho. Com esse bug dele aí... De não tomar dano de queda. É moleza. Olha lá. Mais um bug. Mano, é um... É um caminho... Você não tem noção. Esses caminhos pra chegar ali embaixo... É um caminho grandinho, cara. Ele... Ele poupa, tipo assim... Uns dois minutos. Se ele for correndo no carreirão. Ou até mais. Só nessas quedinhas aí. Bugada. Eu acho que ele vai cair ali... Isso. Ele vai cair lá embaixo de novo. Que a arena do chefe é logo ali. Aí, né? A altura não é tão alta. Então ele não precisa fazer o bug disso aí. E vai que é tua, Tafarel. Que já vai matar o chefe. Que é, inclusive, um dos mais fáceis. Esse aqui é bem tranquilo. Beleza. Já matou o gigantão. Que ele precisava, né? Ah, ele já matou o Jorven ali no canto. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai ir pra Andor Londa. Lutar com o outro que ele precisa lutar. Que é o Aldrich. Comprou, vendeu? Comprou, vendeu? Vai upar... Vai upar... O Pollock. Que é por causa dessa arma da Andi que ele tá usando. Vai ajudar ele por causa da escala. Nada... Nada... Sete cabeças aqui por enquanto. Mas tá legal, tá? 16 minutos. 16 minutos, 53 minutos. É, 52 segundos. O cara já matou um dos chefes essenciais. Pra poder zerar o jogo. Tá indo pro próximo. E já pulou uma boa grande parte do jogo. Vai fazer o bug de novo. Porque esse mapa, ele dá caminho pra dois chefes. Que era o gigantão que ele matou. Que é no caminho da prisão. E aí no outro caminho ali, é um outro chefe lá em Andor Londo. Que também é um chefe que ele precisa... Estruchá-lo. Precisa derrotá-lo. E ciranda cirandinha, vamos todos cirandar. Ele vai andar aí toda a vida. Passando por dentro dos mapas. Os inimigos conseguem ver ele. Só que... As paredes ignoram ele totalmente. Ele consegue atravessar. Eu acho que ele tá ali depois do pontífice. É. Tá. Ele tá aqui nessa parte do mapa. Então, ele já pulou um chefe. Que é o pontífice Sutivan. Que inclusive, pra mim, é um dos chefes mais difíceis do jogo. Então, já é menos... Menos sofrimento, né? Pulou um chefe grande do jogo aí. Ele vai simplesmente agora fazer o caminho até Andor Londo. Ele também vai pular uma boa parte do mapa aqui. Né? Ele deu contorno por volta do castelo. Já tá em Andor Londo. E vai lutar com o Aldrich, que é o chefe dessa área. Que inclusive tá atrás dessa névoa aí. Esse chefe, ele tem uma coisa interessante. Como ele é um chefe grande, cara. Ele fica com essa espécie de cauda aí. Tá vendo? Essa bizarrista, essa cauda gosmenta. Pra baixo do mapa. Então, o que que ele faz? Simplesmente, ele não precisa enfrentar esse chefe. Simplesmente, fica batendo nele. Aí, em uma hora, ele vai falecer. Pois é. O jogo tem esse bug aí. Como o chefe é grande. Pra dar aquela disfarçada, né? No tamanho do chefe. É... O... O corpo do chefe fica pra baixo do chão. E assim como você tá jogando, você entabugando o jogo, né? Você vê o chefe normal e não sabe que ele tem aquele negócio lá embaixo. Isso me lembra muito o Fallout. Que os trens de Fallout eram um NPC com cabeça de trem. Só que o NPC ficava no chão, cara. No fundo do chão. E você só via o trem. Só que essa parte aí do Aldrich, ela aparece. Diferente do NPC do Fallout. Mas a posição que ele tá aí fica pro chão. Demora, demora. Se for só lutar com esse chefe aí, ele vai dar uma sofrida, hein? Meu Deus, quanto hit é esse, véi? Matou. Já foi. Mais um aí. Delas cinzas. Faltam dois pra ele chegar no chefe final. Já está em 21 minutos. Vamos ver o que esse cara vai aprontar aí nesse tempo. A speedrun da Dark Souls 3 é a mais demorada de todas, tá? Por mais que ela tenha esse bugzão aí. De pular o mapa. Os caminhos são um pouco longe, né? Você vê que ele fica andando por muito tempo, mesmo estando por dentro do mapa. Então, ela leva aí 32 minutos. 36 minutos, né? Na verdade. Só que pulando aí as telas de loading, o tempo que ele sai e volta, bate 32 minutos certinho. Ele vai pular mais um chefe aí. Que é a Dançarina. Que também é um chefe bem difícil, por sinal. E agora ele vai direto pro outro chefe aí. Que são os irmãos do Teleton. Que também é um chefe necessário para lutar. Na verdade, ele vai pular dois chefes. Né? Porque tem a Dançarina. E eu acho que tem... É. Tem a Armadura Matadora de Dragões ali em frente. Essa arena aí, ó. Que ele tá passando do lado. Essa... Essas espécies de galho ali, ó. Tem um chefe bem ali na direita, ó. Esse perguntei que ele tá passando pelo canto. Então, também tá pulando mais um chefe aí. Foram quantos chefes já que esse cara pulou? Foi uns cinco, seis? Por aí. Cara, esse bug, ele é muito conveniente. Ele simplesmente ajuda demais. Tá, ele tá... Chegando. Aí ali em frente já o chefe do Teleton. Ah. Só que ele vai... Ele vai voltar em Firelink. Don't remember. Não lembro disso aí. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Acho que ele vai upar. Acho que ele vai upar... A arma dele. É, porque eu acho que esse chefe... Se eu não me engano, não tem como matar ele com bugs. Então, ele vai ter que ficar um pouco mais forte. Porque os amigos do Teleton são difíceis. Mas, acima de tudo, né? É tempo. Quanto mais forte ele tiver, mais rápido ele vai matar. Agora acho que ele vai enfrentar os Teletons. E, vamos lá. Luta pro chefe agora. Vamos ver se ele vai matar rápido ou se vai matar normalmente. Porque ele não tá usando nenhuma build de OP nem nada. É, ele vai matar no... No conhecimento mesmo. Dá pra ver que ele conhece bem o chefe, né? Mas, normal, né? Depois de umas 850 tentativas pra poder bater o recorde mundial. Deve ser... Deve ser normal pra ele isso aí. Como passear no parque. Não sei se foi de 150, tá, gente? Eu tô zoando, mas... Com certeza ele lutou com esse chefe muitas vezes. Pra você perceber, ele matou simplesmente sem levar um simples dano, né? Eu acho que eu não vi ele tomar dano. Enfim. Agora falta só o Abyss Watchers. Que foi um dos chefes que ele pulou lá na frente. Mas que ele ativou a fogueira lá atrás. Então, ele vai pegar agora e vai lutar com esse chefe. E aí, finalmente, ele vai poder enfrentar o chefe final. Porque ele vai ter cumprido o requisito de ter matado esses 4 chefes importantes. Se a gente for parar pra analisar... Ele simplesmente... Com exceção dos dois primeiros chefes... Ele ignorou todos os chefes... Que não precisavam ser obrigatórios. É... Obrigatórios. Só derrotou os chefes que ele precisava realmente derrotar, né? E o Aldrich foi mais ou menos ainda que ele não lutou tecnicamente com o Aldrich. Ele matou no bug. Se não precisasse... Desses chefes aí pra poder zerar o jogo, né? Tivesse como chegar lá... Na área do... Do chefe final... Provavelmente esse tempo aí seria encurtado em 10 minutos, talvez. Só que não tem caminho pro chefe final. Porque é um teleporte pra lá. Eu acredito, né? Porque senão teriam feito isso. Ele vai ser mais... Um chefinho. Como esse chefe é um pouco mais no começo, Eu acredito que ele vai dar um dano bom. É... Um dano bom até demais. Um dano é esse. Toma mais um. Podia ir pra Vale, hein? Foi. Agora é só partir pro chefe final, meu amigo. 29 minutos. 29 minutos. Como são 32 minutos e 15 segundos, Ele vai matar em menos de... De um minuto o chefe. Se eu não me engano, tinha um bug pra matar o chefe final. Que ele ficava bugado, parado. Eu não sei se ele vai usar esse bug. Eu acredito que vá. Eu lembro muito tempo atrás, tinha um tutorial ensinando esse bug. Já colocou aí os negócinhos nos tronos. Ficou pelado. É porque a coisa ficou séria. Vamos ver se vai rolar. Vai lá. É o bug que você fica ali no cantinho, tinha. E sai do jogo. É uma parada dessa. Eu não conheço 100% esse bug não. Vou explicar, guys. Mas eu acho que esse bug faz o chefe ficar travado. Ele fica parado sem fazer nada. É lá. Ele vai nascer ali no cantinho. É como se ele não tivesse entrado na arena. Esse bug faz mais ou menos isso. Como ele tava ali no cantinho, ele saiu do jogo. O jogo não reconhece ele passando pelo caminho de entrada da arena. E aí ele faz isso. É isso, chefe, não. Agora tudo depende da estamina dele. Ele vai assumir a forma dele. Ele vai fazer aquela animação de explosão. Mas vai continuar parado do mesmo jeito. Até a segunda forma dele, ele não faz nada. Triste dia pra você, hein, Cidazinho? Acabou. Esse cara deve estar muito feliz agora vendo que provavelmente ele bateu o recorde mundial. Pena que esse tipo de run não tenha facecam dele. Vai ser legal ver. 32 minutos e 15 segundos. Isso aí, mano. Bateu Dark Souls 3. Um jogo que muitos ali, principalmente quem joga a primeira vez, leva mais 60 horas às vezes pra zerar. Curioso. E, guys, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa speedrun. Se vocês quiserem que eu faça mais react de outros speedruns, de outros jogos, eu posso fazer. Eu pego, eu estudo como é que funcionam as rotas e faço uma speedrun desse estilo explicativo, que eu acho que é mais legal do que apenas ficar assistindo. Então, deixa aqui nos comentários pra poder saber. Espero que vocês tenham gostado. Terminamos a nossa saga aqui, né? Já foi Bloodborne, já foi Sekiro, foi Dark Souls 1, 2 e o 3. Incrível, interessante e maneiro. Então, guys, esse aqui é o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Grande abraço. Beijo no papo e fui. Tchau, 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 tchau